Ah, então, já vais me contar quem é a moça? É... Bom, na verdade ela é... Então, tudo bem? Hum, bonitas? Qual é a boa? É... O... O Hongongo, estamos aqui a contar como é que ele anda a fazer os arrastos lá de umas bonguitas lá no partucho dele. Como eles falam, né? Os jovens agora falam assim das bonguitas. Ah... Bonguitas. Por aqui você conhece a moça? Já viste a moça? Hum? Já se sartitaste com a moça já? Estás aí a falar, né? Não tô a perceber. Não, mas... Eu só tô. Porque é uma maneira... Mas que? Tá errado. Quem se tem a chamar assim a moça? Ou esses nomes? Não acho que tá já certo, pô. Sim, sim, sim. Mas eu só tava a falar. Porque é maneira de falar dos jovens, né? Hum... É, tá bem. Já não tá aqui quem falou. É... Você pregasse alguma coisa a ver com quem o Hongongo sai ou deixa de sair? Podemos parar de falar da minha vida amorosa como se eu não estivesse aqui. Hum... Vida amorosa? Alguém ainda tem vida amorosa aqui na nuvem? Tá difícil, né? Ah, é uma... É uma cliente que tem aqui um caso assim complicado. Aham... Tá. Se calhar podias ir pegar uma cerveja e me contar melhor sobre essa história. Ok. E se ninguém mais diz nada... Tchau. 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 Tchau.